O Céu esconde comportamentos e atitudes no Universo e em diferentes mundos e em diferentes planetas, mas com significado e sentidos semelhantes, como a veneração a Deus e a Virgem Maria, a evolução das espécies, a luta individual e social durante a vida pela sobrevivência, a crucificação animal e instintiva, a música e os instrumentos. Legenda por Sônia Ruberti